Série Copa, veja o perfil do atacante Tyson com lembranças de uma infância bastante carente. A vida de Tyson parece marcada pelo avanço. Foi em um clube nomeado com uma das palavras da bandeira nacional, o Progresso Futebol Clube que o jogador deu seus primeiros passos até defender justamente as cores do Brasil na Copa do Mundo de 2018. Uma macarronada mudou a vida de Tyson Foto, Marcelo Prata, TV Globo, batizado em homenagem ao pugilista Mike Tyson. O jogador não tinha um físico condizente ao do americano. Bastante magro Tyson era um reflexo da falta de recursos da família. Com mais dez irmãos, o jogador aguardava a mãe, empregada doméstica, esperar em uma fila de igreja para pegar sopa e alimentar a família. Mãe de Tyson pegava sopa em uma igreja para alimentar os filhos. Foto, Marcelo Prata, TV Globo, foi reprovado em um teste no Internacional justamente por ser muito magro. Pouco tempo depois, em um amistoso contra o Inter, Tyson ia jogar sem almoçar. No entanto, um dirigente do Progresso fez uma macarronada que mudou a vida do jogador. Depois do almoço, fez três gols, despertou o interesse do Inter e foi jogar no clube, onde iniciou a carreira. Eu olho para o macarrão e me lembro de tudo aquilo ali, onde tudo começou, disse Tyson, capitão do Shakhtar Donetsk, onde joga há oito anos. Tyson retornou ao clube de formação. Antes de se juntar à seleção, foto, Marcelo Prata, TV Globo, Tyson foi o 17º personagem da série do Jornal Nacional com os perfis dos 23 convocados para a Copa do Mundo. Antes do atacante, Neymar, Pedro Jeromel, Fernandinho, Marquinhos, Fred, Alisson, Renato Augusto, Fagner, Marcelo, Miranda, Casemiro, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Cássio, Paulinho, Felipe Coutinho, Roberto Firmino e William foram os protagonistas das reportagens anteriores. Os outros atletas chamados por Tite, além do próprio técnico, terão suas histórias contadas por Tino Marcos até 11 de junho, uma a cada dia.